Olha o boi aqui, o outro, olha o parente dele aqui. É, o rio Urubu na pousada do Jaburu, né? Só entra no azar do homem, né? A pousada do Jaburu, rio Urubu. E ele tá maludo ainda, vê a gente e não quer... Calma aí, deixa ele calmo. Criança, esse é da cabeça longe do rabo. O que é isso?